A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL No ama, no ama, nós amorimasgras, ele é maior No ama, no ama, nós amorimasgras, ele é maior Ele é maior Ele é maior Ele é maior, ele é maior Ele é maior, ele é maior Ele é maior Cabe ver na coração, má de intentação Pensamentos da bagar, ilha a ilha Tá pescando a atenção, pra cá perder graça De um dia a dor na volta, passa e praça Cabe ver na coração, má de intentação Tá desabroxa a dinhação, tá saran Tá capricha, mana perdida Tá ficando sempre os juramentos de regressa Tá vai, nunca tá vai, tem tá passar Tá ficando só, tá lamenta, boa ausência Tá vai, nunca tá vai, tem tá passar Tá ficando só, tá consoladinha a saudade Cabe ver na coração, má de intentação Pensamentos da bagar, ilha a ilha Tá pescando a atenção, pra cá perder graça De um dia a dor na volta, passa e praça Cabe ver na coração, cá perder graça Cabe ver na coração, má de intentação Tá ficando só, tá ficando só, tá soladinha a saudade Tá ficando só, tá consoladinha a saudade Tá vai, nunca tá vai, tem tá passar Tá ficando só, tá ficando só, tá lamenta, boa ausência Tá vai, nunca tá vai, tem tá passar Tá ficando só, tá soladinha a saudade Cabe ver na coração, má de intentação Tá ficando só, tá ficando só, cá perder graça De um dia a dor na volta, passa e praça Cabe ver na coração, má de intentação Tá caminhada, tá rola, tá minha lote Que esse sentimento, tá forçado pra distância Minha deseja o bravo, pra incerteza Tá vai, nunca tá vai, tem tá passar Tá ficando só, tá lamenta, boa ausência Tá vai, nunca tá vai, tem tá passar Tá ficando só, tá consoladinha a saudade Tá ficando só, tá ficando só, tá lamenta, boa ausência Tá ficando só, tá lamenta, boa ausência Tá ficando só, tá ficando só, tá soladinha a saudade Cabe ver na coração Sombra ou fugirinho Deixa o meu filho de dormir Oh, rosto doce de onde o magoado Esse pouco dá do bocado pra trás Minha ordeus estará no vida de paz O meu pecado de hoje o magoado Na bom menino não Sombra ou fugirinho Na bom menino não Deixa o meu filho dormir Sonho de vida Sonho de amor Oh, graça dói Esse é nosso sorte Se Deus mais logo Manda no morte Quem que tem medo tá morrer cedo Na bom menino não Sombra ou fugirinho Deixa o meu filho de dormir Na bom menino não Deixa o meu filho de dormir Toma o meu ombro E encosta a cabeça Já andava o teto Amarra a casa O espírito doce O espírito doce Se cago tem pressa De te acudir Tu dormir na paz Na bom menino não Sombra ou fugirinho Na bom menino não De chão Deixa o meu filho de dormir ... ... A bom menino não ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto 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 Amor de Deus 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 Tá lembrar Aquele casinha Onde é que o nascer Tá lembrar Aquele janelinha Pela manhã só despertar Que as florzinhas Bronco, mãe, carnó Se corvalha e chuva Aquele brisa fresca Na madrugada Onde tá lembrar Onde tá lembrar Que as amigas Que juntos não criar Onde tá lembrar Que as feritece Sem maldade não fazer Que as menina De olhar sereno Sempre a mimosa Que as serenata Na madrugada Onde tá lembrar Cabo Verde Cabo Verde Minha alegria Cabo Verde Minha tristeza Cabo Verde Minha alegria Cabo Verde Minha alegria Cabo Verde Minha tristeza Cabo Verde Cabo Verde, minha alegria Cabo Verde, minha tristeza Cabo Verde, minha alegria Cabo Verde, minha tristeza Cabo Verde, minha alegria Cabo Verde Minha tristeza Cabo Verde, minha tristeza It seems we sing together every day. Minha comadrinha tem que tomar providência, lina nha ruvera com sacas tá fila no massa. Minha comadrinha tem que tomar providência, lina nha ruvera com sacas tá fila no massa. Quem quer macho já toma avião de abastrangeiro? Quem quer fêmea de aruma trouxa acaba a praia? Minha comadrinha tem que tomar providência, lina nha ruvera com sacas tá fila no massa. Quem quer macho já toma avião de abastrangeiro? Quem quer fêmea de aruma trouxa acaba a praia? Minha comadrinha tem que tomar providência, lina nha ruvera com sacas tá fila no massa. Minha comadrinha tem que tomar providência, lina nha ruvera com sacas tá fila no massa. Minha comadrinha tem que tomar providência, lina nha ruvera com sacas tá fila no massa. Quem quer macho já toma avião de abastrangeiro? Quem quer fêmea de aruma trouxa acaba a praia? Me lixe, intário, mona queixaranta, sumara, soratira. Quem quer macho já toma avião de abastrangeiro? Quem quer fêmea de aruma trouxa acaba a praia? Me lixe, intário, mona queixaranta, sumara, soratira. Eee, mha comadrinha tem que tomar avião de abastrangeiro? Eee, mha comadrinha tem que tomar avião de abastrangeiro? Mimimime Me importa o seu увидетьante Saber os espações Um grande Um grande Um grande Um grande De casamento Desbueta oferecendo Mercado prometendo Politeram com x-criba Manca ponha canhoto lume Quem que mate Já toma vião de ava estrangeiro Quem que fêmea De ouro uma trouxa Calma praia Me lixe em tar Manca que xaranta Somara só a ti Quem que mate Já toma vião de ava estrangeiro Quem que fêmea De ouro uma trouxa Calma praia Me lixe em tar Manca que xaranta Somara só a ti Ei, minha comadre Ei, minha comadre Já flare do dia, né já Ei, minha comadre Ei, minha comadre Ei, minha comadre Já flare do derri dadi Ei, minha comadre Ei, minha comadre Já flare do derri dadi Rai de luz Sentar na boa roste Ilumia-me, minha comadre Ilumia-me caminho Caminho, minha comadre Caminho, minha comadre E a destino A mim Já me conchei felicidade Ó Deus Que pura verdade Esborrudinho Dê-lo cinco a prata Boa carinha Boa carinha Tapa-se monçada Osses Boa que luz Dinha vida Já crê morrer Se boné Se boné Se boné Querida Esborrudinho Dê-lo cinco a prata Boa carinha Tapa-se monçada Osses Boa que luz Dinha vida Já crê morrer Se boné Se boné Querida Dormi noite Un sonhar Que nha crê-tchê Un sonho feliz Parcer Realidade Um pide Deus A bom vencer de mim Sem bom amor Nunca Nunca tem felicidade Esbobudinho Dê-los cinco a prata Bocairinha Tá parecendo santa Oh sis Boca e luz de minha vida Já em cremo que Sivo nega querida Esbobudinho Dê-los cinco a prata Bocairinha Tá parecendo santa Oh sis Boca e luz de minha vida Já em cremo que Sivo nega querida Esbobudinho Dê-los cinco a prata Bocairinha Tá parecendo santa Oh sis Oh sis Boca e luz de minha vida Já em cremo que Sivo nega querida Eu tenho que agradecer De novo Tavaes Tatacho Zantón Minha compadre Rolando Nosso engenheiro Carlos Cruz Alva Cultura Klein Cosmos Nosso guiador Obrigado Lutar Obrigado Lutar Minha compadre Rolando Minha compadre Rolando Direito E, claro, agradeça a cada um de vocês, a cada um de vocês, a cada um de vocês. Na dança, um contra dança, para valsar somente um matemar um compadre, num zê que zê para um coladere assim. Na dança, um contra dança, para valsar somente um matemar um compadre, num zê que zê para um coladere assim. Sorriso na boca já no somar, palmeganar no ventrón, uns cossos direitos já no compor, num zê que zê e na venzer. Sorriso na boca já no somar, palmeganar no ventrón, uns cossos direitos já no compor, num zê que zê e na venzer. Para a direita, a boca esquerda, na conta e calça preta, e o conquista já falar. Mil promessas já no fazer, mas aquele soma é na mesma, um zê que zê e na venzer. Para a direita, a boca esquerda, na conta e calça preta, e o conquista já falar. Mil promessas já no fazer, mas aquele soma é na mesma, um zê que zê e na venzer. Na dança, um contra a dança, pra valsa, som em tom, um matma, um compadre, um zê que zê e na venzer. Pra um coladeiro é assim. Na dança, um contra a dança, pra valsa, som em tom, um matma, um compadre, um zê que zê e na venzer. Pra um coladeiro é assim. Sorris na boca já no soma, o mesmo com a dança, um contra a dança, um contra a dança, um cobadreiro é assim. Ou era pra um coladeiro é assim. Seu som em tom, um camisão temока, Nadeze Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí